Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, estamos em um lugar novo aqui, ó, pra testar essas máquinas que estão aqui, tá bom? Tem várias máquinas diferentes, então já fica aqui pra não perder esse vídeo, mas antes já deixa o likezão top, porque é muito importante pra ajudar o canal a crescer a cada dia mais. E também se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos! Sim, meu povo! Estamos rumo a 2 milhões graças a vocês, que são os meus toppers! Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários o hashtag seu topper, que eu vou deixar um coração e vou mandando um salve pra galera que pediu no outro vídeo, que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Se você também quer ganhar um salve no próximo vídeo, já comenta aqui, Cacá, manda um salve! E quem sabe você pode ser escolhido no próximo, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo! Olha aqui como tá essa máquina, gente! Será que é boa essa garra? A gente nunca jogou, tá? Como eu falei no início do vídeo, é uma loja nova, tá bom? As máquinas estão cheias, ó, tem de duas garras, e tem essa aqui que tá vazia. Aí tem essa aqui, ó, que tem duas fichas pra jogar, já tá abaixo da acrílica, né? E essa aqui, ó, parece que você pega um ursinho aqui, e ele tem um envelope misterioso que libera outra pelúcia. Tem tipo uma cartinha, né? É, legal, né? Eu gostei desse porco espinho aqui. Essa aqui já tá um pouco mais cheia do que a outra, de duas fichas. Essa aqui é tipo aquele lá, o biscoito, né? É, ela é tipo esse. Vamos tentar, né? Vamos ver se funciona mesmo, vamos ver. E esses aqui também? Ah, esses não, esses não. Gente, eu vou pegar pouca ficha pra gente testar, né? Então 25. Sim, é isso. Vou testar primeiro essa aqui, ó, pra ficar mais cheia, né? Tem bastante opção hoje, vai. Ela já mexeu, ó. Ixi, gente, ixi, a garra nem levantou. Olha, acredita, também. Que bom que eu geralmente já saio pegando uns 50 mil fichas, né, gente? Ó, aqui não chega, Vini. Ah, acredito. Pera, só a tampadinha. E o verde também, ó. Vamos tentar. Não. Nossa, gente, nossa. Por isso que tá cheia, né? Vira. Vira. Gente, tô tentando virar a garra, vou tentar enfiar aqui, ó, nesse amarelinho. Nossa, não dá, gente. Essa aqui, ó, eu vou tentar aqui. Esse aí você vai tentar no branco ou rosa, né? Ou no cinzinho. Eu ia tentar no cinza? Ah, tô vendo opções. Ah, tá. Branco ou rosa, cinzinha. Ó, bom. Não sei. Não pode nem resmucar, só nem resmucar. Deixa eu cair e a gente fala. Não sei, hein. A de duas garras é duas fichas. Ah, aquela aqui gira, né? Você aperta assim, ó. Tem que estar nessa. Bom, normalmente a gente pega dois e você quase não agarra, né? Isso é uma da hora jogar. Vamos tentar esses dois aqui, ó, da pontinha. Foi sozinho, gente. Um. Um veio, um veio. Um jurado você ia pegar dois, né? Vamos lá, você já vai seguir. Agora não dá pra tentar dois na pontinha. Só se girar, né? Gira e tenta nas reprinhas com o rodo. Você não vai. Ó, eu peguei esse aqui, ó. Peguei esse aqui. A de duas garras levanta mais, né, Vini? Duas garras levanta mais. Nossa. Vai, Cacá. Nossa. Mudou demais, gente. Vem, que fechou. Você tá vendo? Só tem duas fichas. Só tem duas? Duas fichas. Se não encaixar bem nesse aqui, ó, na bolota, que é a bolotinha, né? Aí já viu, né? E esse aqui da ponta e o verdinho. Muito longo de um do outro, né? É. Vai que o tempo acabou. Acredito, mano. Não olhei o tempo. Nossa, não olhei o tempo, gente. Eu ia falar, vai que o tempo é rápido. É, acabou. Acabou. Eu ia tentar esse rosa e não pegou. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Agora se atente não tem, porque o Vini gosta de ficar analisando, medindo. Então, por isso que ele nunca se atenta, né, gente? Mas vai dar certo, vai, Vini. Eu acho que eu vou tentar sim. Eu acho que dá esses dois agora, o verde e o rosinha. Vamos lá. Ó, ficou perfeito. Só tem 15 segundos, só. É 15 segundos. 3, 2, 1, perfeito. Boa. Mais veio um, mais veio um. Arrasou, arrasou. Parece um Nemo. Bem longe de seu Nemo, mas é um peixe. Eu vou tentar esse verde aí, eu gostei dessa gata aqui. O que? Você não tentaria ele? Junto com a zebra já. Você vai tentar com laranja? É, eu vou tentar com laranja. Cuidado, ó. 5, 4, 3. Boa. Nossa. Mas é mais um. Ah, esqueça. E agora? Tudo que é giratório, a gente pega pelo menos agora. Meu Deus. E agora, Vini? É que tem que ser só aqui da ponta, você percebeu, né? Você acha que a zebra não traz? Vamos tentar só mais uma. Se não der, 20. Vai, Cacá. Vini. Vini. Ah, sim, Vini. Jogou pra cá, né? É. A Foquinha é muito linda. Valeu. Acho que valeu, né? Mas qual que você acha que dá aquele? Olha, acho que esse de chapéuzinho. É, talvez. E aquele nasce aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou tentar poucas. Vou tentar poucas. Poucas? 4 fichas? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Cacá. Confia. Confia. Olha. Jogadona. 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 Aê, Cacá. Meu Deus. Estamos pegando um monte. Mas só nas de duas fichas, né? É, Cacá. Fera, hein? Olha aí, galera. Olha, estão vendo tudo. Foi o que o Vini deu a dica, gente. Viu? A dica do Vini. É sempre assim. Tem que analisar qual está melhor. Não adianta, ó. Tipo, eu queria... Cacá, eu pôs duas fichas. Eu quero aquele não embaixo. É, eu queria aquele porco espinho verde que eu falei no início do vídeo. Mas olha onde ele está. Não dá, né, cara? Galera. Galera. Não dá, né, galera? A gente tem que analisar que está mais... ok para jogar, né, Cacá? Olha esse cubumbum para cima, hein? Estou achando, hein? Você acha que mais do que esse chapeleira? Acho que sim. Ele vai dar mais encaixe, hein, gente? Então vai, Cacá. Vai, Cacá. Ó, ó. Hum, encaixou perfeito, galera. Mas agora encaixa, acho. Falei que eu saia duas vezes. Faz nada. Vai você, Vini. Você vai em qual? Esse do meu bracinho. Ah, então vai. Confio. Bom, o que eu acho que vai dar é o chapeleira. Nossa, meu Deus. Queria aquilo, né? Nossa, você tá... Meu Deus. Eu ia baterar muito pra lá. Calma, calma. Calma. Não, não, não. Bebeu um peixe. Parece um nemo. Bom, galera, essa máquina aqui é o seguinte. Ela tem essas pelúcias que vêm com envelopes misteriosos, ó. Tá vendo? Cada uma tem um envelope. E dentro desse envelope pode vir a senha pra abrir essa portinha aqui, ó. Pra você ganhar mais uma pelúcia. Só que aqui a pelúcia é pequena e aqui a pelúcia é grande. Grande assim, média, né? Então, acho legal a gente brincar aqui. Vamos tentar. Desse roxinho aqui, hein, Vini. Rosa, tem roxo. Aqui como que funciona? Esse papel é o que, Cacá? Eu acabei de explicar pra eles, Vini. Ah, acredito. Esse papel é um envelope misterioso. Que pode virar a senha dessas portinhas aqui do lado. Então, além de você pegar uma pelúcia, você tem chance de pegar mais uma? Mais uma. Eu não gostei muito da garra. E vocês? Também não. Tem mais duas chances, ó. E aqui é quantos? Uma ficha? Uma ficha. Ah, já tinha uma ficha, ó. Olha que legal. E não dá nem pra gente balançar, galera. Então vamos lá. Nossa, eu tô sentada. É, eu gostei também. Ah, gente, eu não curti. Gostei. Mas eu quero pegar um, pelo menos. Sete, tem que fazer. Monsters. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse teste que a gente fez aqui nesse lugar. novo, tá bom? E, ó, pegamos um, dois, três, quatro pelúcias, tá? Quatro pelúcias com R$70. Ó, foi legal. Foi legal. Foi bacana, tá bom? E essa aqui é maiorzinha do que esses. É, eu gostei mais das máquinas que vão duas fichas. Porque essa aqui que vai uma, não deu. Vocês viram que a garra só beliscou, gente. Se levantasse um pouco, a gente ia ter pego vários aqui, né? Ele só fica dançando, gente. Ele é meu assistente de palco. Deixa aí nos comentários o que vocês gostaram mais, tá bom? Tem esse tigrinho aqui. Esse peixinho. Que o Vini falou que parece o Ney, mas não parece. Só parece porque ele é da espécie peixe mesmo. Esse aqui, eu não sei o que é. Parece um lobinho. E esse ursinho aqui, ó. Bem fofinho. Isso foi legal. Eu falei. Você vai pegar isso aí. É, eu sou a espécie. É, eu sou a espécie. De primeira, tá bom? Deixa o like zantopera. É muito importante pra ajudar o nosso canal a crescer cada dia a mais. E olha aqui na descrição se tá tendo link de alguma rifa que a gente tá fazendo lá no Instagram, tá bom? A última que a gente tá fazendo é a da Pantera Gigante e do Garfo de Gigante. Então vocês não podem perder. É só um realzinho pra participar. E assim, tá acabando os bilhetes. Então corre, tá bom? O link tá aqui na descrição. Então é isso. Beijão. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti